Joso, bom dia. Bom dia, patrão. Aconteceu uma coisa chegando agora 10 horas? Não, patrão, não aconteceu nada não, mas obrigado por o senhor se preocupar. Não tem nada a ver não a hora que você chegou não, a senhora tá dormindo, eu fiz o café, comprei pão, bota mais café, mas eu na cozinha? Então, patrão, não quero não, muito obrigado. Eu vim aqui só para pedir demissão, não, aí por isso que eu cheguei a esse horário, eu vim pedir demissão, patrão. Demissão não, eu não aceito a demissão, você não pode ir embora. Mas, patrão, não dá, não dá para me continuar desse jeito, é, colocaram a joia na minha bolsa, a joia da patroa da minha bolsa, eu não sei quem foi, ainda não me, o senhor não me informou. Você já resolveu isso aí? Sim, o senhor resolveu, mas não me falou, não chegou para mim e falou, Josi, foi tal, 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 entendeu? Então, como elas fizeram isso, não sei qual delas, né? Quem fez isso, provavelmente vai tentar fazer de novo, né, patrão? Não vai ser a primeira, a segunda, a terceira. Não vai haver mais isso não, eu já resolvi, não vai haver isso mais. E sua demissão não aceito, nem você pedindo conta eu aceito, porque você é meu braço direito, sem você aqui, não dá, não. Não dá, não. Vai trocar de roupa, vai trabalhar, porque sua demissão não aceito não. Então, patrão, mas você sabe, né, o clima aqui é muito pesado. Já falei a você, o que você precisar de mim, só falar que eu chego junto. Alguma coisa acontecer aqui, só me falar que eu falo, mas sua demissão não aceito não. Pode ir trocar sua roupa, vai trabalhar. E daqui você não sai não. E agora? Você estando no meu lugar, o que você faria? O que você acha que eu devo fazer? Deixar aí nos comentários. Curte e compartilha também, se não for pedir demais.